Fala goleirada, tudo tranquilo? Deixa eu ficar começando mais um vídeo. Hoje eu vim novamente na BR Arena a convite de um goleiro aí que eu gosto muito, que pega muito. Eduardo Braza, aqui do Eu Jogo no Gol. Fala galera, beleza? Prazer aí, prazer te receber, Isaías. Muito obrigado novamente pelo convite no último jogo aí. Você fez uma grande partida hoje também. E você que fez, cara. Pegou muito, Isaías. Fica com a gente até o final aí nesse vídeo que vocês vão gostar do vídeo. Já deixa o like, já comenta, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal dele. E foi com chuva, cara. Com chuva é sempre mais difícil. Nossa, com uma chuva. Engraçado, agora acabou o jogo, parou a chuva. Mas durante duas horas foi chuva, chuva intensa. Gramado aqui é excelente. Então vai lá, assiste a parte dele, assiste a minha parte. Já deixa o like. Exatamente. E vamos pro vídeo de hoje. Bora. Bora passar frio, raiva e chuva. Subiu, subiu. Valeu, valeu. Boa. Boa! Deu? Boa! Não, mata aqui não Boa! Caralho! Segundo aí, nunca fez! Não! Bora! Boa! Bate! Forte uma boa! Boa! Vamos lá, pessoal! Boa! Bate! Eee! Boa! Eee! O que é isso? Boa! Boa! Boa, Rafa! Boa, Rafa! Boa! 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 Que golaça, hein? Boa! 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 Vamos, porra! Boa! 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 Vai, tudo! Pode cobrar! Quadrão! Boa! Vem! Boa! Isso eu não vou falar nem em boa, tá? Boa! 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 Não deu final, galera! Como? Vou lá na gaveta! Eu acho que eu como! Já chegou! Eu! Tira! Eu vou! Boa! 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 Bom, galera! Final de jogo aqui! Consegui fazer uma excelente partida! Tava muito, muito molhado o campo! Eu ganhei essa luva aqui do Eduardo! Queria agradecer a ele! Esse modelo da GAL que eu ainda não tinha! Dos 20 anos! Valeu! E o grip dela é sensacional e incrível! Tá deixando o cupom descontrol, você vai garantir essa ou outros modelos! Então é isso daí! Valeu! Até o próximo vídeo desde cá! É nóis! Tchau!